Oi, W. Oi, Marlon. Oi, sou. Não é de Itapema. Sou, sim, Gaúcho. Fica quieto. Rota Life. Tá vendo? Falei que em Santa Catarina temos garotas de Itapema. É Ipanema, né? Gelove. Rosão. Esses conhecimentos. Eu gosto de ir Itapema, na meia praia, ou de Itapiche, a noite, muito branquinha para ser de Itapema. Norfa. Gordão te adora. Beijo gordo. Praia de dia é ruim. Sou albino. Eu também sou bem branquinha. Oi, Samurai. Vinícius Prata, oi. Branquinha já sabe, né? Conhece Pinho? Conheço, Valdecer. Conheço, sim, a praia de Pinho. Oi, Vinícius. Trazer paz. Só levo paz aonde eu vou. Paz e calmaria. Já foi, sim, Valdecer. Tempestade. Leva paz? Ou é, o Bigo não bugou igual isto? Não é, aquela conta não tenho mais. Uma tempestade com calmaria. Você já viu tempestade e calmaria? Tempestade. Tempestade. Eu tenho um jacaré que se chama Paz. Dia desse eu fui levar Paz na praia e me expulsaram. Nunca. Prefiro a tempestade. E ela vai jogar de ladinho, de pente e de costa. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Bom, Lúmino. Prefiro a calmaria depois da tempestade. Exatamente. Sou de Floripa. Sério, Valdecer. Tempestade é minha irmã. Onde chega, chove e venta. GPS live. Taurus. GPS live? Sim, sou. Vez-me assim. Não tô entendendo. Não compreender. Tu é albina. Eu não sou albina, Vinícius. Sou morena. André Schwestern-Francher. Taurus. Você é uma das poucas que não se vende aqui. Eu tô equivocada. Ainda não, ciclista. Brincadeira. Não. Eu não faço isso. Eu só fico aqui assim, ó. Minhas lives... É assim. De boa. Olá, tudo bom? Eu não faço... É nada. Eles falam pra mim. Tá clonado. Eles falam pra mim. Tu acha que tu vai ficar ganhando alguma coisa aí sentada conversando? Quando começamos a gostar de uma pessoa, tudo fica melhor. Mas quando não dá, certo? Nossa, o Ion. O Ion tá falando da minha vida. Ele tirou as cartas pra mim. E tá falando exatamente o que eu passei. Quando começarmos a gostar de uma pessoa, tudo fica melhor. Mas quando não dá certo, lógico. Gosto de te ver assim, de pertinho mesmo. Tá? Vocês querem que eu fico mais perto? Tá. Tá. Eu tô até me vendo, mas sempre pedem 100% de desconto e ainda passaram 36 vezes. Tá lendo? Tô lendo, Gaúcho. Ele te traiu? Não. Ele não é louco? Não era louco, né? Dá ADM. Pra que, Gaúcho? Engana. Engana não. Dá Ucho. Deixa eles aí. E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa. Pra mim, eu vou cuidar de você, ué. Vini, nua. Zona mais apertada. Mais aberta. Relacionamento é algo que eu fujo. Em samba, inespura. Beijos. Até a próxima. Tchau, Valdeci. Tudo de bom. Se cuida. Você não gosta de mentiras, não é verdade? Não, Yon. Yon. Odeio mentiras. Oi, Kenti. Sim. Perdeste o sono? Sim. Vai ignorar, Gaúcho. Eu aprendi isso. Que calor, gente. Que calor. Tchau. 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 E aí, Tchau. Tchau.